Você é considerado o Tony Ramos, o Rony Von da dublagem, né? Você é aquele cara que todo mundo ama, nunca ouvi ninguém falar Ah, o Wendel, você é sensacional, cara É, eu não vou concordar com você Porque não pode, você pega mal, mas você sabe Mas eu realmente tenho uma boa relação com quase todo mundo Com as pessoas com quem, obviamente, às vezes você tem um porém ou vice-versa Ainda assim, exato, eu sou muito respeitoso, educado Com o meu estúdio, cara, faz parte da minha ideologia profissional De que as pessoas sejam bem recebidas, bem tratadas, respeitadas Que, pô, tudo que eu aprendi, comecei criança, né? Como ator, como dublador, enfim, nessa vida nossa doida E eu dei sorte, assim, de estar sempre com pessoas muito boas Muito profissionais E acho que como eu era criança, adolescente As pessoas eram muito generosas comigo E isso me formou nesse meio, artisticamente Então eu respeito muito, assim, o ator, o artista Entendo os anseios e tal E quando eu tô dirigindo Quando eu tô dublando Eu não levo o meu diretor Ou o meu currículo, a minha história pra estante Eu tô ali A serviço do diretor e tal Então eu acho que tudo isso me ajuda a ter uma boa relação É, isso é índole também, né? Caráter, né, cara? É, minha mãe também foi muito bacana nesse aspecto E aí é engraçado, a gente tá discutindo isso aqui Isso é uma coisa, uma regra normal, né? Mas chama atenção Exato Quando a pessoa é assim, né? Eu falo isso pros meus filhos Falo, gente, as pessoas são tão complicadas Ou tem tantas Que basta você fazer o mínimo Que você já se destaca Já consegue muita coisa Ai, que cara legal Sim É, é o político Volte em mim Eu sou honesto É Mas tem que dizer isso, né? Não é uma prerrogativa básica, né? Do ser humano É muito louco Você começou mesmo Começou antes, né? Teatro, TV, né? Com quantos anos? Quatro anos Nossa senhora Eu dei sorte, cara Eu comecei Olha isso Sendo filho da Bibi Ferreira E do Francisco Milani Em A Gota d'Água Do Chico Buarque de Holanda Você falou que a Bibi te pegava no colo Cara Eu, às vezes Faz tempo que não acontece Mas, às vezes Eu, em algum lugar Eu sinto o cheiro dela Porque eu ficava muito no colo dela Ela gostava de mim Eu era filho dela na peça E eu gostava dela Foi a primeira coisa Que eu aprendi a escrever Foi Bibi Porque ela me ensinou Ah, duas montanhas Um prazinho Aí foi a primeira coisa Que eu escrevi num papel Foi Bibi Então, era muito legal A Bete Caruso E o olfato Ele remete muito, né? É Impressionante, né? É muito louco isso Você sente aquele cheiro Você vai lá atrás Você fala Cara, isso me remeteu a... Né? Exato Deveria ser o perfume dela Acho que sim Acho que sim Era um cheiro Como é que se diz? Muito peculiar Eu nunca senti em outra pessoa Sei, sei Então, é uma coisa gostosa Uma lembrança gostosa Que eu tenho E aí, comecei nessa peça Na verdade Meu irmão foi chamado ali Para fazer o teste Aí, chegou lá Precisavam de duas crianças Aí, minha mãe falou Ah, tem o outro aqui A gente precisa de dinheiro Tem o pequenininho aqui Que eu sou o mais novo Aí, tinha que falar Mamãe, estamos com fome Queremos comer E a outra Foi a mamãe que mandou E aí, falei E aí, falei Pô, moleque Aí, vai E aí, ali Eu aprendi a tomar Aprendi Eu nunca mais tomei Mas, foi uma época Da minha vida Em que eu tomei bastante Coca-Cola com café Porque eu sentia sono E aí, quando ia chegando A hora do espetáculo Metiam Coca-Cola com café Era a hora de você dormir, né? Exato Era a hora de, né? Exatamente Porque era um espetáculo adulto E tal E aí, foi muito Foi uma experiência muito Mágica, eu acho Assim Da minha leve Vaga lembrança Eu lembro que era algo Em que eu me divertia Era um ambiente que eu curtia E aí, eu decorei o texto Os tipos E aí, às vezes Nos bastidores Ou quando tinha reunião Eu imitava eles Eu imitava cenas E tal E aí, acho que isso Me ajudou Porque depois Teve um teste Por uma peça Chamada Tistu O Menino do Polegar Verde Sim, O Menino do Dedo Verde Exato Aí tinha O personagem tinha 6 anos Aí fui fazer o teste Só tinha criança de 10 11, 12 Óbvio E aí, tinha um moleque de 6 Que era eu E eu cheguei Minha mãe era fora Eu cheguei Pro teste Eu tinha decorado O primeiro ato inteiro Então, eu já cheguei Com o texto aqui E os outros moleques Acho que rateavam Aí, precisava ter o teste de canto Eu cantava Aí, precisava de dançar Dançava Aí, o diretor Que era o Silnei Siqueira Louco, né? Porque Como é que você vai botar Um moleque de 6 anos Pra protagonizar um espetáculo Com 25 atores Mas ele apostou E aí Puta, ali foi Ah, que maravilha, cara Você falou no Milânio Você que tá nos assistindo O Francisco Milani Fazia na escolinha O Pedra 90 Só enfrenta quem aguenta O seu Pedro Pedreira Foi um dublador assim Nossa O Milani era Era o Magnum, não era? Era o Magnum A primeira vez que eu entrei Na Herbert Richas Tava dublando o Magnum E tava o Milani Que fala estante A gente fala bancada, né? Falava bancada É, aqui é estante Né? São Paulo Tava o Milani Tava o João Turelli Fazendo o Magnum Foi uma série maravilhosa E era 16 milímetros ainda É mesmo Você deve ter pego também, né? Sim, eu gravei algumas coisas Na BKS Sim, sim Era em película, né? Película Na Álamo também Estúdio escurão Exato Que ele refletou Estudos enormes, né? É, é E muito ruim a imagem, né? Qualidade da imagem ruim Hoje eu tava ferrado Porque naquela época Eu enxergava bem, né? Aham Hoje sem os óculos Aí é tarde De ter que botar óculos, né? Como evoluiu A dublagem evoluiu muito, né? A parte dinâmica Porque quando eu fui Nesse dia que eu fui lá Eu fiquei muito chocado Como era precário Sim Você fala Herbert Richas Era o maior estúdio Da América Latina Ele dominava 80% Do mercado inteiro Os 20% Era pros outros estúdios Do Rio E pra São Paulo Então você imaginava Que seria um Como se fosse um estúdio De música Quando você ia ver Estúdio de gravação De música Era dentro da tecnologia Da época Era meio forradinho Lá era aquela parede Com aquele isolamento De papelão Todo furadinho, lembra? Sim Meio caixa de ovo É, descascando Se o melhor estúdio Da América Latina É esse Como será o pior? Meu Deus Fiquei muito chocado Com isso, cara Sim Muito chocado Mas aquele mundo Me fascinou Eu adoro coisas malditas Né? Né? E a dublagem Nessa época Foi em 83 Você sabe Era uma coisa ainda Sim Obscura Sim Não era uma coisa Você faz dublagem Eu lembro Eu lembro uma vez E não faz tanto tempo Fazia 15 anos Aí o garoto de 20 Que tá assistindo a gente Fala Porra, não faz muito tempo 15 anos Pra nós Não foi ontem, né? Mas é isso Faz uns 15 anos Eu não lembro A dublagem Já pagava bem Quem tava inserido Tinha um volume de trabalho Bacana e tal E aí eu lembro Que eu fui fazer Um teste de locução E era um teste grande Então tinham muitos locutores Tinha muita gente Gente que eu conhecia E tal E aí em algum momento Começaram a falar de dublagem E eu quietinho Eu normalmente Eu fico quietinho No meu canto Se não tem conversa Eu não sou o cara Que puxa e tal E aí começaram a falar De dublagem E aí tinha Uma locutora E mais uns dois locutores E começaram a falar De dublagem Não, porque eu não faço Não sei o que Não, porque minha hora Não custa 150 Porque não sei o que Não sei o que Não sei o que E eu pensando Eu ganho mais Do que todos eles Aqui nessa sala Por mês E eles estão Meio que diminuindo O meu trabalho Por ainda Ter essa visão De uma sub-arte Aí quando Eu sempre cito Seu pai Sempre cito Seu pai É porque eu falo Quando o Chico Anísio Falou Isso, 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 isso O status Começou a mudar Porque as pessoas Começam Pô, peraí Se esse cara Falou Que a dublagem É a arte Mais difícil Do ator E papapim E começa a descrever O porquê Aí sim Alguns críticos Começam a falar Nunca tinha pensado É verdade Ele era um grande Admirador da dublagem Valorizava bastante Ele adorava a dublagem Porque ele era Escola do rádio Exato E ele falava Que a dublagem É o novo rádio Ele tinha o poder vocal Absurdo Exatamente Você foca tudo Ali no vocal E quando começou A dublagem Era a galera do rádio Pensaram Pô, vamos chamar O pessoal do rádio Que é o pessoal Que sabe interpretar Com a voz Trabalhar com microfone Exatamente Então a dublagem Ela veio Ela é um subproduto Vamos dizer assim Do rádio Hoje já não é nem tanto Porque antigamente Também gravava Todo mundo junto Exato Você aprendia muito mais Você via os outros fazendo Eu não sei como é que era Lá no Rio Mas aqui em São Paulo O pessoal fumava Fumava Dentro do estúdio Dentro do estúdio O Drummond O seu peru Orlando Drummond Foi um dos grandes Batalhadores Assim De Tirar Campanha Ele fala Cara, não dá Porque quem não fuma Meu amigo Não tem nexo, né Um negócio fechado Sem ventilação Duas pessoas fumando Dentro do estúdio É Tinha uma diretora Neide Pavani Adorava ela Ela adorava Me ensinou muita coisa Ela gostava Isso que eu falei Acho que eu era criança As pessoas eram muito generosas E eu acho que eu tive A boa sorte De eu ser um garoto Que aprendia Eu observava Eu ouvia as pessoas, né Tanto que eu lembro muito Dela me falando algumas coisas Ela me falou até Sobre como devia ser Um diretor de dublagem Quando eu tinha ainda Dez anos de idade Mas eu lembro E ela me dava carona Pra ir embora Mas ela fumava O dia inteiro Dentro do estúdio Ela nem saia do estúdio Era cigarro e café Cigarro e café E ela era Linhadura Ela dava uns esporros Na galera Isso aí Calma Mas esqueço Da Mata Newton da Mata Com um cinzeirinho ali Fumando Marcos Miranda A mesma coisa Nossa Era um inferno, né Cara Sim Era um inferno, né E o mundo era louco, né Avião Sim, em qualquer lugar Fumante ou não fumante Da poltrona Vinte pra trás Quem tá na dezenove Não tem sentido Não, e o cara Vai soprar pra trás Só o fio frente Pra trás Só a fumaça volta Inacreditável 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 Inacreditável